Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica pra você relaxar a sua mão esquerda, tá bom? Pra ela não ficar dura, você que tá tendo dificuldade de tocar rápido, tá com a mão muito dura, o dedão apertado Se liga, pega essa dica e treina Bom, vamos lá então, se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve aqui Clicando aí nesse botãozinho vermelho aqui na imagem E ativa o sininho das notificações pra você receber sempre que tiver um vídeo novo Vídeo novo aqui no canal toda terça e toda... opa, desculpa Toda segunda e toda quinta ao meio-dia, ok? Pelo menos por enquanto são esses dias Bom, Ricardo, como que eu faço pra... Minha mão tá muito tensa, minha mão tá dura, minha mão tá de bandeja O meu dedão eu tô apertando aqui pra tocar e não consigo mudar Me dá uma dica, vamos lá Dica matadora Sempre que eu tenho alunos que vem adulto Que vem e chega aqui já com o vício de tocar com a mão dura, segurando, né? Então eu te dou essa dica Mas antes de eu te dar essa dica Eu vou deixar aqui o vídeo que eu falo sobre a posição correta dos dedos na corda Então eu ensino a mão esquerda A posição da mão esquerda, tá bom? Então eu falo lá todos os detalhes sobre a mão Eu recomendo que você não deixe de assistir esse vídeo Porque não adianta querer arrumar uma coisa se a outra tiver errada, tá bom? Então depois de você assistir esse, assiste aquele lá Bom, Ricardo, como que eu vou fazer? Então o segredo é o seguinte Se você tá tocando e o seu dedão tá sempre apertado, né? Se o seu dedão tá assim, ó, no violino, ó, dobrado Ou assim pra fora Ou, né, você tá apertando muito aqui Os dedos seus, os seus dedos estão sempre grudados Assim, você tá apertando demais na hora de tocar O que que você vai fazer? Ou também se você tá com mão bandeja É um exercício que você pode aplicar também nisso daí Você vai pegar alguma coisa muito simples, né? O que eu passo pros meus alunos é Brilha, brilha, estrelinha, tá bom? Ou a variação rítmica, que é o chocolate quente E aí ele vai tocar essa música, por exemplo Brilha, brilha, estrelinha Certo? Só que, a dica qual é, Ricardo? Isso daí é muito simples Você vai tirar a sua mão esquerda Todas as vezes que tiver uma corda solta Como? Presta atenção Toda vez que tocar corda lá Ou corda mi solta, sem apertar dedo Você vai tirar a mão do violino Então você vai fazer assim, pronto, já Na hora de pôr o dedo, para Com calma, não precisa fazer Não, não precisa fazer isso, tá bom? Para, ó Para Arruma a sua mão do jeito que tem que ser Dedão reto, tal Como eu falo no vídeo lá Da postura da mão Põe o dedo certo no lugar certo Tá tudo bonitinho, não tá a mão bandeja Aí você toca Opa, corda solta Tira a mão Opa, vai pôr a mão Coloca bem certinha Com calma Ensina a sua mão o caminho Põe ela, sem apertar Põe os dedos no lugar certo Sem dobrar o dedão assim Tem que estar reto Corda solta Corda solta Tira a mão Corda solta Agora o dedo 3 Opa Põe Então essa é a dica Ah, você vai querer fazer 3 vezes E vai querer que a sua mão melhora, né? Tocando 15 anos com a mão dura 10 anos com a mão Com os dedão duros e tudo mais Não Tá bom? Pratica isso no mínimo Todos os dias No mínimo Todos os dias No mínimo Por 7 dias Ou 10 dias No mínimo Tá bom? E depois você vai fazendo dia sim Dia não Tira 2 minutos do seu dia Pra você conseguir Trabalhar isso Isso aqui é um trabalho De memória muscular também Então não adianta você querer Fazer isso em um dia Fez 5 vezes Ah, beleza Ah, mas a minha mão não melhorou A dica do Ricardo é uma porcaria Não Todo mundo que eu faço isso E faz por semanas 2, 3, 4 semanas Talvez Esse exercício Todos os dias Você vai ter um ótimo resultado Pra relaxar a sua mão esquerda Pra que que é bom relaxar a mão esquerda, Ricardo? Pra tocar coisas rápidas Quando você tem que ter agilidade na mão A mão tem que estar relaxada Pra você fazer mudanças de posição A mão tem que estar relaxada Se não tiver Não vai acontecer com qualidade Tá bom? Então Entre todas essas coisas A afinação Pra estar muito boa A mão tem que estar relaxada Ok? Então tudo isso está relacionado Com a mão relaxada Ah, eu já estava me esquecendo E uma outra dica Pra você Conseguir relaxar Principalmente se você está Apertando o seu dedão aqui Tocando assim, né? Quem toca com o dedão assim Ó, dobra o dedão E segura o violino assim, ó Não sei se está dando pra ver aí Né? Quem segura o violino assim Se você está segurando o violino assim Está errado Tá? Então assiste lá o vídeo que eu falei Mas a dica pra você Que está fazendo isso É Tocar o brilha-brilha-estrelinha Ou chocolate quente Sem usar o dedão Sem pôr o dedão Então aqui, ó Tenta ver mais pra trás aqui Ó Com calma Sem usar o dedão, então Tá? Você só vai apoiar a mão desse lado aqui Apoiar não é segurar o violino Lembrando que tudo isso está relacionado Com segurar o violino corretamente Com o peso da cabeça E não segurar o violino com a mão Não está segurando o violino direito aqui Vai tensionar a mão Tá bom? Assista o vídeo que eu falei no começo do vídeo Assista o vídeo que eu falei no começo do vídeo É isso, ficou meio redundante Assista o vídeo que eu estou falando no começo desse vídeo Sobre a posição dos dedos na corda É um vídeo bem antigo do canal Tá bom? E depois você vai fazer esse exercício várias vezes E depois vem aqui nos comentários E me conta os resultados Ou lá no meu Instagram Você me conta por mensagem Tá bom? Meu Instagram é ArrobaRicardoSander Corre lá Está rolando um sorteio agora Quando eu estou gravando esse vídeo aqui Está rolando ainda um sorteio De um jogo de cordas para o violino Alphayui E uma espaleira Com original Tá bom? Procura o post lá Nos meus posts do Instagram Clica lá e segue as regras Para você participar Tá bom? Muito obrigado Deixe seu comentário aqui E o seu like Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau